convidamos os nossos anjos da guarda a rezar conosco e também os anjos que estão ao serviço especial diante do trono do divino Espírito Santo para que rezem conosco e completem tudo o que nos faltar em perfeição e com eles adoremos o Deus três vezes Santo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória ó sana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor ó sana nas alturas rezemos o terceiro terço em honra do divino Espírito Santo e vamos contemplar a ação do Espírito Santo no primeiro e segundo livro de Samuel primeiro mistério o Espírito do Senhor transforma o coração de Saúl leitura do primeiro livro de Samuel diz Samuel a Saúl o Espírito do Senhor virá sobre ti profetizarás com eles e tornar-te-ás outro homem quando vires cumpridos todos estes sinais faz o que te ocorrer porque Deus está contigo descerás antes de mim a gálgala onde sairei ao teu encontro para oferecê-lo holocaustos e vítimas pacíficas esperarás sete dias até que eu chego então te direi o que deverás fazer logo que Saúl voltou as costas e se separou de Samuel Deus transformou-lhe o coração todos estes sinais se cumpriram no mesmo dia chegando ele a Gabá veio ao seu encontro um coro de profetas o Espírito do Senhor apoderou-se de David e ele pôs-se a profetizar a profetizar no meio deles palavra do Senhor graças a Deus fruto do mistério que deixamos o Espírito Santo falar através de nós a todos aqueles que estão no nosso caminho que nem o medo nem o respeito humano nem a cobardia nos tornem mudos nos momentos que devemos dar testemunho de Jesus Cristo e do seu evangelho ai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim que nós perdoai-nos a quem os tenha ofendido e não os deixeis que é em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre e bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Mora no princípio agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós Ó Mês Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno devai as amas todas para o céu principalmente as que mais precisarem Oremos Senhor Deus suscitai nós vos pedimos no meio da vossa igreja profetas cheios do Espírito Santo que a sua palavra seja cheia de força para dissipar todas as dúvidas cheias de luz para desmascarrar todo o mal disfarçado e cheio de conforto para levantar todos aqueles que estão esmagalhados pelos seus sofrimentos Amém Segundo mistério o Espírito serve-se de Saúl para libertar Israel dos Amunitas Leitura do primeiro livro de Samuel Saúl voltava do campo atrás dos seus bois e perguntou que tem o povo para chorar dessa forma e contaram-lhe o que tinham dito os habitantes de Jabes ouvindo isto o Espírito do Senhor apoderou-se de Saúl no dia seguinte Saúl dividiu o seu exército em três corpos penetraram ao raiar do dia no acampamento inimigo e feriram os Amunitas até que o sol começou a aquecer Palavra do Senhor Graças a Deus Fruto do mistério que não caiamos no pecado da indiferença ou da omissão perante as lágrimas dos aflitos dos injustiçados e dos oprimidos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós bendita seja vós entre as mulheres entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Glória Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Oh Maria concebida sem pecado rogai por nós cercolamos a vós Oh Mãe Jesus perdoai-nos e lirai-nos do fogo do inferno perdoai as almas todas para o céu especialmente as que mais precisaram Oremos Tendo compaixão Oh Deus rico em misericórdia de todos os aflitos injustiçados e oprimidos pelas tiranias que hoje existem no mundo fazei surgir em todas as nações verdadeiros líderes que sabem abrir caminhos de justiça de fraternidade de amor e de paz segundo a vossa vontade Amém Terceiro mistério a unção de David como rei Leitura do primeiro livro de Samuel Samuel perguntou a Isaí Estão aqui todos os teus filhos? Isaí respondeu resta ainda o mais novo que está aprescentando as ovelhas Samuel ordenou a Isaí manda buscá-lo pois não nos sentaremos à mesa antes que ele tenha chegado Isaí mandou buscá-lo era David louro de belos olhos e de formosa aparência o senhor disse ei-lo ungiu ei-esse Samuel tomou o corno de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o espírito do senhor apoderou-se de David palavra do senhor graças a Deus fruto do mistério que o espírito santo nos deia uma consciência cada vez mais clara da nossa grandeza de sermos marcados pelo santo espírito no dia do nosso batismo e do nosso crisma por esta unção somos realmente consagrados a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim que nós perdoai-nos a quem nos tenha ofendido e não os deixeis que é em tentação mas livramos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria agora e na hora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria santa maria de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe do deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe do deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe do deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe do deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém amém ave maria cheia de graça cheia de graça cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito que recorremos o que recorremos a vós são marcados com o selo do espírito no dia da sua sacração episcopal a ordenação sacerdotal concedem-lhes a graça da fidelidade perseverante ao seu ministério amém quarto quarto mistério o espírito de deus apoderou-se de saúl e seus emissários impedindo que façam mal a david leitura do primeiro livro de samuel disseram a saúl david está em naiote perto de ramá saúl mandou homens para o prender mas quando viram a comunidade dos profetas em êxtase com samuel à frente o espírito de deus veio sobre os enviados de saúl e começaram também eles a profetizar contaram-no a saúl que enviou outros mensageiros mas também estes se puseram a profetizar como os primeiros saúl mandou um terceiro grupo aos quais sucedeu o mesmo então foi pessoalmente a ramá chegando à grande cisterna que está em soco perguntou onde estão samuel e david responderam-lhe estão a naiote perto de ramá mas no caminho para naiote apoderou-se também dele o espírito de deus e foi cantando e profetizando pelo caminho até chegar a naiote despiu também as suas vestes e pôs-se a cantar com os outros diante de samuel ficando assim despido e prostrado por terra durante todo o dia e toda a noite palavra do senhor graças a deus fruto do mistério que de propósito nunca façamos mal ou prejudicamos alguém pois o espírito santo que som dos corações e conhece o íntimo do ser humano fará justiça ao inocente que clame Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai-vos perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Amém Ave Maria cheia de graça cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita e bendita Mãe de Deus o fruto de vosso ventre Jesus e bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Oh Maria concebida sem pecado rogai por nós cercolamos a vós Oh Mãe Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu especialmente as que mais precisaram Oremos Senhor Jesus Cristo que dissestes livrai-vos de desprezar-nos só destes pequeninos nós vos rezamos por todos os inocentes que são perseguidos por causa da justiça e sofrem por defender a verdade Amém Quinto Mistério As últimas palavras do rei da vida Leitura do segundo livro de Samuel Estas são as últimas palavras de David Oráculo de David filho de Isaí Oráculo do homem que foi exaltado do ungido do ungido do Deus de Jacob do egrégio cantar de Israel O Espírito do Senhor fala por mim A sua palavra está na minha língua e o Deus de Israel falou O roché de Israel disse-me O justo dominador dos homens o dominador que tem a Deus é como a luz da manhã quando se levanta o sol numa manhã sem nuvens como erva que brota da terra depois da chuva não é assim a minha morada aos olhos de Deus porque ele fez comigo uma aliança eterna aliança firme e imutável ele é toda a minha salvação e a minha alegria Palavra do Senhor Graças a Deus Fruto do mistério que colocamos a nossa língua ao serviço do Espírito Santo que só saia da nossa boca palavras boas que identificam aqueles que as escutam e construam a paz à nossa volta Pai nosso que estás nos céus santificando seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o Pai nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim que nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó Mãe Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno doai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem oremos Senhor que conheceis o que é melhor para cada um de nós se for da vossa vontade defendem-nos das más línguas e livrai-nos de tudo aquilo que não somos capazes de nos livrar principalmente daqueles inimigos que não conhecemos amém rezemos as últimas três Avemarias em honra de Nossa Senhora Esposa do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém pelo triunfo dos sagrados corações Jesus e de Maria no mundo salve Rainha Mãe de Misericórdia vida do sur a esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rugai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oração a São Miguel São Miguel Arcanjo protegei-nos neste combate cobri-nos com o vosso escudo contra os embustos e ciladas do demónio subjugo Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas assim seja O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e Espírito Santo Amém Agradeçamos aos santos anjos por nos terem acompanhado na nossa oração e com eles adoremos o Deus três vezes Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória ó sana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor ó sana nas alturas amén 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 Obrigado.